Olá, eu sou a Ana Clara Fischer, eu fui a primeira repórter da UFPR TV, isso nos idos de 2002, 2003, e eu estou aqui hoje para parabenizar a TV e todos os profissionais que fazem ela acontecer, que fizeram ela acontecer nesses 20 anos, e estou também aqui para agradecer pela importância que a UFPR TV teve na minha formação. Era o meu começo também profissional, e trabalhar ali numa estrutura que ainda era pequena, com uma equipe ainda pequena, me fez aprender muito, porque a gente tinha muita vontade, muitos desafios para comunicar, e tinha que ter muita criatividade. Então, profissionalmente, isso foi importante. Além do que, eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas incríveis, alunos, professores com projetos muito relevantes, muito interessantes, e de participar de momentos históricos, como foi, por exemplo, o debate da política de cotas nas universidades públicas. Então, por tudo isso, eu agradeço a UFPR TV. Olá, meu nome é Eleonora, eu sou jornalista formada pela UFPR, hoje trabalho num veículo de comunicação como editora, e posso dizer com toda a segurança que a UFPR TV tem uma assinatura enorme na minha trajetória profissional, e também na minha vida pessoal. A minha história com a UFPR TV começou lá em 2013, quando eu comecei fazendo telecinagem, quatro horas na semana, e me apaixonei. Fui estagiária, depois, já formada, fui jornalista, e posso dizer que carrego muitas experiências, muitos aprendizados, de toda a paciência dos profissionais e dos colegas com quem eu trabalhei. Eu digo que a UFPR TV tem um trabalho fundamental, que é comunicar ciência, cultura, para quem está entrando na universidade, para o servidor que está há anos ali, mas também para aquela pessoa que está fora dos muros da universidade. Então, é um trabalho muito maravilhoso, muito importante. Eu gostaria de agradecer muito todo mundo que me ajudou nessa trajetória, com quem eu tive a oportunidade de conviver. Um abraço gigantesco, eu espero um dia poder retribuir tudo isso que eu vivi de experiência, todos esses conhecimentos. Viva a UFPR TV, viva a UFPR e viva a Universidade Pública! Olá, meu nome é Marcela Parasquim e eu sou formada em Jornalismo pela UFPR. Eu trabalhei na UFPR TV entre os anos de 2010 e 2012. Eu estava no terceiro ano da faculdade, era uma menina ainda muito inocente, que não sabia absolutamente nada de televisão, mas que tinha muita vontade de aprender. Eu conheci pessoas incríveis, fiz várias pautas, reportagens, tenho memórias lindas da UFPR TV e também tive muitos desafios, o que foi muito bom, porque eles me fizeram crescer. Eu saí da UFPR TV já uma jornalista com uma base estruturada para entrar no mercado de trabalho. Foi então que eu comecei a trabalhar em algumas afiliadas no Paraná, principalmente em Santa Catarina e há cinco anos e meio eu sou repórter de TV aqui em São Paulo, em uma das maiores emissoras do país. Por isso eu sou muito grata à UFPR TV. Sem ela, com certeza, eu não conseguiria ter chegado aqui. Eu estou afastada ultimamente porque eu estou fazendo um tratamento com o câncer. A vida é assim mesmo, muito desafiadora, imprevisível e por isso mesmo é extremamente bonita. UFPR TV, muitos e muitos anos pela frente. Obrigada por tudo, por tudo, por tudo. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. Olá, eu sou o Vitor Parolin. Eu tive a sorte de, em duas ocasiões, ser estagiário de jornalismo na UFPR TV. E estou passando aqui, brevemente, para parabenizar a UFPR TV e o trabalho de tanta gente nesses 20 anos da UFPR TV. Viva a UFPR TV! Esse trabalho tão bonito, tão incrível, de divulgação do conhecimento produzido dentro da universidade pública e do impacto que essa universidade pública tem na comunidade em que ela está inserida. Então, que venham mais muitos anos aí pela frente e que muitos outros jovens também possam ter a experiência que eu tive, a oportunidade que eu tive de poder ver uma televisão funcionando no quintal dentro da universidade. Que venham muitos anos aí pela frente. Viva a UFPR TV! Oi, tudo bem? Meu nome é Patrícia Filos e eu tenho muito orgulho não só em dizer que eu fiz publicidade e propaganda na UFPR como também eu estagiei aí por mais de um ano, mais ou menos, na UFPR TV e também trabalhei por lá depois de formada como editora de vídeo, né? Eu tenho um carinho enorme, muita gratidão pelo acolhimento, por ter feito parte dessa equipe tão incrível aí que a gente deu tanta risada que preza pela qualidade, diversas produções, documentários, programas super ricos, muito bem produzidos, inclusive premiados por uma equipe super, muito bem envolvida também. E eu só tenho a agradecer por vocês terem me deixado fazer parte de um pedacinho dessa história tão linda, parabenizar também pelos 20 anos já e desejar uma vida ainda mais longa e que bom que a gente pode contar com a UFPR TV. Um grande abraço pra vocês! Oi, eu sou a Alexandra Fernandes, trabalhei por quase 5 anos na UFPR TV e olha, muito do que eu sou hoje enquanto jornalista, enquanto profissional, eu devo a vocês. Foi aí que eu aprendi a trabalhar frente às câmeras, a me portar, como gravar um programa, gravar o UFPR, editar, enfim, tudo que eu sei de televisão, de jornalismo, aprendi aí com vocês. Eu sou muito, muito grata por toda a minha trajetória, por toda essa equipe maravilhosa que sempre me acolheu com muito carinho e me ensinou como é bom trabalhar com televisão. Aí também eu pude entrevistar grandes nomes da nossa cultura, da nossa política, das ciências, enfim. Foi muito bom todo esse período. A UFPR tem um papel muito importante na nossa sociedade de contribuir com o conhecimento científico acessível pra todo mundo e também com a nossa cultura. Isso é muito lindo, né? Uma missão nobre. Parabéns pra todo mundo, parabéns polaco por acreditar nessa causa, manter essa TV por tanto tempo. A UFPR também, por acreditar em todo esse projeto. E o meu muito obrigado a todos os colegas. Tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo! Pra mim é uma grande alegria poder falar da UFPR TV. Porque, embora possa parecer exagerado, eu não tenho o menor problema em dizer que se eu trabalho com televisão é porque o meu caminho passou pela UFPR TV. Vou contar de uma forma bem resumida. Eu tava no fim do segundo ano de faculdade, em 2009, e o professor Carlos Rocha, o polaco, veio dizer que havia vagas de estágio abertas na UFPR TV. Eu comentei com ele que achava que televisão não tinha nada a ver comigo, que eu queria trabalhar em rádio. E ele disse assim, olha, eu posso estar enganado, mas acho que tem a ver com você sim. Depois fui fazer o teste de estágio, passei, comecei a trabalhar e fiquei completamente apaixonada por isso. Primeiro eu trabalhava no programa Vocação, depois no UFPR Notícias, e eu percebo que eu aproveitei muito a oportunidade de experimentar todas as funções na UFPR TV. Eu fiz reportagem, apresentação, edição, finalização, produção, foi realmente uma grande escola. Quando eu terminei o curso e, por isso, o meu estágio na UFPR TV, eu logo comecei a trabalhar na RPC, afiliada da Globo, em Curitiba. E aí eu trabalhei na RPC de 2012 a 2018, e em 2018, quando eu vim transferida aqui pra Globo São Paulo. Então eu sou muito grata a esta escola, a esta oportunidade, a esta que foi a minha segunda casa por dois anos. Feliz 20 anos, UFPR TV! Oi, meu nome é Luísa, eu fui estagiária na UFPR TV em dois períodos diferentes. Foi o meu primeiro e o meu último estágio, se eu não me engano, em 2013 e 2015. Então já faz bastante tempo, quase dez anos aí. E a TV foi uma das partes mais importantes da minha formação, sem a menor dúvida. Eu aprendi demais com todo mundo que trabalhava aí, tem gente que ainda trabalha. E mesmo que hoje eu nem seja mais repórter, eu nem trabalhe mais exatamente, enfim, com reportagem, ainda com jornalismo, mas não com reportagem, eu ainda uso muitos dos aprendizados que eu tive aí sem saber. Então esses dias, por exemplo, eu fui fazer um evento na empresa em que eu trabalho e eu estava lá passando TP, eu estava fazendo corte de câmera na Switcher, coisas que eu não teria a menor ideia de como fazer se eu não tivesse passado por aí. E sem contar, lógico, os aprendizados de ter melhorado meu texto, aprendido a falar, aprendido a me sentir mais à vontade na frente de uma câmera, e todas as amizades que eu construí, enfim, aprendi a trabalhar mesmo, a ser jornalista na UFRTV. Então eu desejo muitos, muitos, muitos anos de vida para a TV, muito sucesso. Eu acho que a UFRTV tem um trabalho incrível de levar a universidade para a sociedade, eu acho que isso não pode se perder. Então desejo muitas coisas boas, muito sucesso pela frente e parabéns. E obrigada por ter me permitido fazer parte dessa história. Parabéns, UFRTV, pela comemoração de seus 20 anos de existência. Com muito orgulho, eu fiz parte dessa história. Fui funcionário no ano de 2010, ocasião em que reencontrei amigos de longa data, e juntos tivemos a oportunidade de produzir inúmeros programas de qualidade, sempre difundindo o conhecimento, a pesquisa e a extensão universitária. Viva a TV universitária! Vida longa à UFRTV! Parabéns por essa nobre missão de promover a cultura, a educação e a ciência brasileira. A minha história com a UFRTV começa há muitos anos com o sonho de estudar numa universidade pública e que eu pude concretizar. Eu fui aluna de comunicação social ainda lá no prédio histórico. E anos depois de formada, eu fui chamada para ajudar a compor o time que iria colocar a UFRTV no ar. E eu tive o prazer de poder trabalhar com um tema que me é muito caro, que é a cultura. E nesse período eu conheci muita gente, tivemos muitos estagiários super talentosos, dos quais eu me orgulho muito e foi um prazer poder trabalhar na UFRTV. E eu queria mandar um abraço para todos que fizeram essa bonita história desses últimos 20 anos. Parabéns, UFRTV! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nicolas, eu trabalhei na UFRTV como editor de vídeo durante um tempinho ali. Fui estagiário, depois fui editor mesmo de vídeo. A minha história começou quando eu estava fazendo um estágio na época, né? Eu sou formado em relações públicas, na época eu estava cursando meu curso ali, estava fazendo TCC. E estava estagiando em um outro local que era um pouco longe da faculdade ali. E, enfim, como eu estava fazendo TCC, eu precisava de um tempo para me dedicar e tudo mais. Acabou surgindo essa oportunidade ali na UFRTV, eu fiz o processo seletivo, passei, fiquei bem feliz na época. Acabei entrando como estagiário, então, de edição de vídeo. E lá eu conheci gente maravilhosa, incrível, assim, que me ensinou muito, me abriu muitas portas. Hoje, o que eu sou, o que eu sei, eu aprendi muito na UFRTV. Tirei muita coisa de lá, assim, aplicando na minha vida até hoje. Então, foi um aprendizado muito bacana. Conheci pessoas incríveis e, enfim, sou muito feliz por ter feito parte disso tudo, assim, né? Dessa história. Eu lembro de um dos maiores desafios que a gente teve na época, que foi o legado UFR. Então, eu participei da edição com o pessoal lá e foi um trabalho grande, assim, durante muito tempo. E foi muito bacana, assim, toda a união de toda a equipe lá. Todo mundo se ajudava muito pra poder fazer isso acontecer. Participava das lives que aconteciam, né? Das transmissões ao vivo. Então, eu aprendi muito com isso tudo. E desejo que a UFRTV aí tenha mais de 30, 40 anos pela frente aí. Essa TV maravilhosa aí, que é muito importante pra todo mundo. Desejo que meu parabéns pra todo mundo aí. Espero que tudo isso continue existindo aí, porque é um bem muito importante pra nós. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia França. Tô aqui pra contar um pouco a minha história com a UFRTV. Dois anos aí, comecei como estagiária, depois fui contratada como jornalista. Passei pelo olho clínico, caldo de cultura que eu levo com carinho no meu coração. E certamente a UFRTV fez parte do meu desenvolvimento profissional. Contribuiu pro meu desenvolvimento como jornalista. Uma TV ligada à universidade, preocupada com a divulgação da informação de qualidade, com a divulgação da ciência, da pesquisa, da cultura. A UFRTV faz parte da minha história. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte da história da TV da Universidade. Vida longa pra UFRTV. Parabéns pelos 20 anos. Quando a Universidade Federal do Paraná criou a UFRTV no início dos anos 2000, acredito que tenha dado um passo singular no Brasil em prol da democratização, do acesso a meios de difusão audiovisuais que ainda eram muito restritos. Hoje ainda, por outras razões, também são, apesar da diversidade de plataformas. E assim configura-se a UFRTV como um canal excepcional de acesso a conhecimento, ao que é produzido de pesquisa, de extensão, de ensino, numa universidade pública do porte e da relevância da UFRTV. E também a difusão de uma série de materiais artísticos, culturais, que vêm da comunidade, que são produzidos em outros espaços, que não apenas na UFRTV, mas que ganham esse canal e esse grande potencial de divulgação, graças à UFRTV, que então faz 20 anos e merece parabéns e vida longa. É com enorme satisfação que eu me recordo no ano de 2002, eu, o Arnoldo Pimentel e o Eduardo Bajo, debruçados para fazer a primeira transmissão na nossa televisão da Universidade Federal do Paraná, com o resultado do vestibular. A nossa televisão sempre se manteve como referência entre todas as TVs universitárias brasileiras. Sempre atenta às novas tecnologias. Foi a primeira TV universitária brasileira a ter seu parque de máquinas digitais. Foi a primeira televisão universitária a fazer transmissão ao vivo. Foi uma das primeiras TVs no Brasil a fazer transmissão ao vivo por rede. O espaço da UFRTV sempre foi um espaço de formação. Um espaço de formação para os alunos, para os técnicos administrativos da universidade, para os professores e para os técnicos terceirizados. É com uma enorme satisfação que a gente comemora, nesse ano, 20 anos de UFRTV. A UFRTV. A UFRTV. A UFRTV. gjorde o processo de formação. A UFRTV. A UFRTV. A CIDADE NO BRASIL